E agora a gente vai ver de pertinho o sonho de consumo de muitos brasileiros, uma Ferrari, num bate-papo que tivemos com o Sandro e o Sérgio Performance. Confira! E você está vendo aí essa réplica de Ferrari F40, é isso, Sérgio? Isso, é uma réplica de uma F40. E o que essa Ferrari está fazendo aqui na oficina? É, na verdade é um hobby, é um projeto do próprio dono do carro, ele que está construindo o carro na casa dele. E inicialmente ele montou um motor V8 Ford carburado, e ele quer o carro, apesar de ser uma réplica de Ferrari, mas com um certo conforto para ele andar. Então ele, por exemplo, instalou ar-condicionado, que a F40 original não tem, e nós estamos colocando um sistema de injeção eletrônica, porque o carburador, ele é empresário, ele tem pouco tempo para andar, é só de final de semana, e cada vez que ele vai andar, o carburador está entupido, vazando, como todo mundo que tem carro carburado. A gente está montando um sistema de injeção eletrônica, e refazendo o sistema de enriquecimento, que o carro está esquentando um pouco. Como é um projeto construído em casa, depois que ele começa a andar, é que você começa a encontrar alguns defeitinhos, então a injeção é a primeira para não ter incômodo. O cara quer andar com o carro com mais conforto. E aí a gente mexeu agora no sistema de enriquecimento, além da injeção, e já trabalhamos em cima do freio. E é assim, é um carro que está construído em casa, ele vai andar um pouquinho, encontra um defeitinho, aí a gente vai arrumando, até ele deixar o carro do jeito que ele quer. Entendi. Então foi relativamente bem construído, vocês só estão dando um jeitinho, mudando algumas coisas. É, exato. A construção total realmente é muito boa. Ele tem algumas, sei lá, eu acho um pouco inconveniente, porque nossas ruas são muito esburacadas, o carro é baixo demais. Então em ruas esburacadas, ele bate um pouco no chão, ele fica difícil de guiar, porque ele tem uma suspensão até parecida com a da Ferrari. E em pista lisa, em estrada, por exemplo, ele é muito bom de andar. Mas quando começa a pegar ruas esburacadas, ele é esquisito, ele escapa da mão, ele é duro. Mas é, ele copiou o carro bem parecido com o Ferrari. Tem que tomar cuidado, então, ali na lombada, né? E com calma. E Sérgio, conta pra gente qual o tipo de injeção que foi colocada nesse carro. É, como o carro é um protótipo, tudo foi projetado especificamente pra ele, a gente resolveu não usar nenhuma injeção de linha de carro original. Já colocamos uma programável, porque é mais fácil adequar a regulagem do motor numa programável. E se futuramente ele quiser inventar, aumentar potência pra alguma coisa, essa injeção instalada me permite programar qualquer coisa que eu vou modificar. Então acaba sendo mais adequado. Foi o que a gente fez. Ele foi pro dinamômetro de rolo, pra poder acertar potência. Tem mais de 300 cavalos nesse projeto inicial. E a hora que quiser aumentar a injeção, tá aí, é só programar novamente. Interessante. Falta muito, então, pra ficar pronto? Pra ele poder sair daqui, andar na rua normalmente? Bom, pra ele andar na rua, não falta muito. Já tá quase no final. Agora, pra ele ficar pronto, depende do gosto do dono do carro. Porque aí, a cada época, ele inventa alguma coisa nova e modifica. Como é um protótipo, ele vai criando coisas, ou de conforto, ou de desempenho, ou performance. E aí, conforme ele vai testando, ele vai modificando o carro. Entendi. O carro tá lindo aí. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela entrevista, Sérgio. Imagina, obrigado a você. Tchau, 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 tchau.